Eu vou para as murárias, na xeia e para o sangue E alguém me liga pra no alto, não tem mais som contigo Eu já tenho um caminho aberto pelas águas Vai somber quantas fontes em queimam o deserto Minadeira, nuvens que trazem chupar de tensão Ouça-nos, seus citares para mim já tem Eu já tenho um caminho aberto pelas águas Vai somber quantas fontes em queimam o deserto Até a essa mão Ouça-nos, seus citares para mim já tem Música